Olha o time do Paraná chegando, bola na área, derrubado, o atacante é pênalti! Penalidade máxima! Marca o árbitro na saída do goleiro Mauro, que está recebendo o cartão amarelo. Você viu na chegada ali do Rosinei na área? Ele carregou, olha o Mauro como ele sai. O Rosinei toca na bola. O Mauro vai, tenta pegar a bola e pega o pé direito do Rosinei. Tem a chance o Paraná, partiu para a bola, pé esquerdo, bonito! Gol! É do Paraná, Rafael Costa cobrando o pênalti! Bateu forte no meio do gol, foi para comemorar com os torcedores do Paraná aqui em Mojimirim. De novo a batida. O Mauro arrisca o canto esquerdo, ele bate forte, quase no meio do gol, por esse ângulo. O Paraná está na frente de novo. Dois para o Paraná, um para o Mojimirim. De novo a batida. Dois para os carregos. Dois para o Marriolos.